A pequena Alessandra de Souza tem 10 anos de idade. A menina antes brincalhona e que gostava de correr, agora está assim. Dia e noite deitada. Ela sofreu uma queda no dia 7 de maio e teve o femo fraturado. A tia da garota conta que no dia da queda, a menina foi levada para a UPA, onde recebeu atendimento. Mas, segundo ela, pouco foi feito na unidade básica de saúde durante os dois dias em que a menina esteve no local. No dia 9 de maio, Alessandra foi encaminhada ao hospital regional. A médica ortopedista e traumatologista, Airena Soares, acompanha o caso. A profissional é quem assina o prontuário, diagnosticando a fratura no femo da criança. O raio-x não deixa dúvidas. Eles não mobilizaram a perna dela na UPA, que era para ter mobilizado na UPA e não mobilizaram. Vieram mobilizar aqui, já o que foi no domingo, viram mobilizar na quinta-feira. Dona Rosa de Fátima, avó de Alessandra, chora ao ver a neta acamada. Qual é o seu desejo maior em relação à saúde dela? É ser feita, ser cirurgia. Não aguenta vê-la desse jeito? A direção do hospital regional de Caxias informou que a cirurgia da menina será realizada. Uma haste flexível será implantada no femo da garota. A haste já foi solicitada pela equipe do hospital regional à Secretaria de Estado da Saúde e deverá chegar na próxima semana.